Oi, oi minha gente! Eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Pretty Crochet, já lhe dou as boas-vindas, convido que se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E por gentileza, não esqueça de deixar o joinha. Ó, o vídeo de hoje, eu fiz um vídeo falando sobre perrengues crochetícios, tem um tempo já, tempo bom já, que eu fiz esse vídeo. Inclusive, teve gente que perguntou lá, perrengue? Tipo, meio, né, a pessoa não entendeu o que essa palavra quer dizer. E perrengue é uma coisa que quando você se dá mal, um percarço não, né gente? Um percalço, né, alguma coisa assim que não deu certo, alguma coisa que não ficou acontenta e você tem que refazer, por exemplo, pode ser um perrengue também. Então, é, alguma dificuldade que você passa, né, em várias situações aí da vida. E claro, perrengue crochetício, é claro que é no crochê essa dificuldade, não é mesmo? Então, aí eu contei essa história, eu vou deixar no card aqui, quem tiver interesse de ver aquela história de perrengue crochetício. E agora eu vim trazer uma outra história aí, pra contar pra vocês. Portanto, essa aqui é uma encomenda, tá, que eu tive, de um cliente, que ele pediu que queria que eu fizesse a versão em pet, né, a versão pet amigurumi do gatinho e da cachorrinha que ele tem. A cachorrinha é esta, tá aqui que já tá pronta, essa receita em especial é um bônus do curso Minimim, tá bom? Só que lá ela ensina só a base do corpinho e dá algumas dicas pra você poder personalizar e deixar mais parecido, né, com a raça do cachorrinho que você vai fazer, tá bom? E aí ele pediu, né, o cliente pediu que queria ela com a linguinha de fora, ela é ceguinha de um olho, então o olhinho dela é esbranquiçado assim na parte central do olho e ela é peludinha assim, eu não sei dizer, não sou uma especialista em raça de cachorro, mas eu creio que é um malteço, não tenho muita certeza, tá, da raça. Eu não perguntei, né, só me mandou as fotos pra eu tentar fazer o mais parecido possível. E aí o legal que eu achei dessa receita lá do bônus do curso Minimimim é porque é articulado, então, ó, as patinhas elas viram assim, a cabeça também dá pra fazer poses, né, e deixar ele paradinho numa pose mais legal. E aí, só que eu tive que usar, como é um cachorro peludinho, ele tem essa, né, mais felpudinho, vamos dizer, aí eu fiz no Amigurumi Soft, o fio que eu usei pra fazer o corpinho todo, as orelhas também, ela tem as orelhas cinza, né, o fundo cinza e mais peludinho assim. Aí eu usei dicas que eu tenho aprendido num canal chamado Amigurumis da Nath, eu vou deixar o link na descrição pra vocês também. Quem tiver interesse em aprender a fazer cachorrinhos realistas, tipo, Yorkshire, Maltese, cachorrinhos assim mais peludinhos e mais realistas, ela ensina muito bem. E eu peguei dicas lá com ela, no canal dela, pra poder fazer a aplicação desses pelinhos que eu fiz aqui na testa, nas orelhas e fiz aqui na patinha também. E o restante do fio Soft, eu fiz daquele jeito que a gente desfia, que você pode usar ou uma rasqueadeira, que é aquele pente, é tipo um pente, uma escova, né, pra pentear gato, cachorro, sabe, pra tirar o excesso dos pelos que vão caindo. Ou uma outra dica, você pode usar também pra fazer esse efeito desfiado, é velcro. Você pega o velcro e vai passando e vai raspando assim, que ele vai ficar com essa aparência assim, ó, bem feupuda, vai ficar assim. No fio Soft também dá certo, dá certo na lã, com lã molê, por exemplo, que eu acho que é o mais utilizado, é lã molê. Inclusive, eu usei a lã molê pra fazer esses detalhezinhos desfiados aqui, foi com lã que eu fiz, tá? Então, lá no canal Amigurumis da Nath, ela ensina, né, gratuito, você pode aprender e fazer. Mas se tiver interesse neste padrão articulado, especialmente falando, aí tem que entrar no curso Minimin, ok? Que ela não vende a receita separado, tem que entrar no curso. Aí, qual que é o perrengue? Tudo bem, mandei as fotos pro cliente, ele amou, a cachorrinha falou que tá perfeita, tá igual e tudo mais. Só que, qual que é o perrengue? Ele não gostou do gatinho. Na verdade, o gatinho dele é um gato murisco, né, aqui eu costumo chamar de gato murisco, que é aquele que ele tem o fundo, é cinza, só que ele tem todo rajadinho. Tem gente que chama também de gato rajado, sabe? Que é cinza com preto. E o dele é mais, mais diferentão ainda, porque é cinza, preto e amarelo. Ele tem um pouco de amarelo misturado ali no meio. E isso é só a natureza que faz, né, minha gente? Como é que eu vou fazer exatamente 100% igual assim? E aí, Amigurumi, não vai sair, né? Eu deixei bem claro isso pra ele, mas, né, como ele, né, se mostrou chateado com o resultado dessa encomenda. E eu quero que ele tenha uma boa experiência, né, pra que no futuro ele possa indicar meu trabalho pra mais pessoas, que ele possa encomendar mais peças comigo. Então, eu quero, virou um desafio pra mim agora, uma questão de honra fazer uma peça. Vou fazer outro, tá? Outro gatinho inspirado nesse, pra ficar o mesmo tamanho que ele gostou, do tamanho, tudo, só que tentar melhorar as cores. Como ele citou essa parte que, ah, que o gato tem amarelo junto, eu tentei fazer detalhes em amarelo, dá pra ver aqui, né, detalhes na orelhinha, aqui nas patinhas, aqui do lado do focinho, tentei fazer com tinta de tecido, só que não ficou aquelas coisas, né, porque acho que o especialmente, assim, que ele ficou sentindo falta, vamos dizer, é do efeito rajado, né, aquela cor, assim, aquelas listras pretas que tem aqui e tal. Então, agora eu tô à caça de um fio mesclado que dê certo. Então, vocês vão ver esse, na verdade, esse vídeo só vai pro canal, se eu conseguir ter sucesso nessa minha empreitada, porque agora eu vou atrás do fio, vou fazer outra peça, e depois que eu mandar as fotos, se ele gostasse, der tudo certo, eu venho aqui contar. E se não der certo também, né, eu venho contar o desfecho dessa história. Agora, aguarde, confie. Então, gente, como eu disse que vocês só iam estar vendo esse vídeo aí, se desse certo o final da encomenda e agradasse o cliente, desse, né, tudo ok. Então, o que que aconteceu? Aqui tá, eu vou mostrar primeiro nessas peças aqui, e depois eu mostro a peça mais difícil, no caso, né. Aqui, é um casal, os dois, é, o Cauê e a Paola. Os dois gostam de fazer, praticar corrida. Então, por isso essa roupa, né, a camiseta e a bermuda de corrida, o tênis, né, pros dois. Aí, os detalhes que eu queria mostrar aqui, que foi pedido pelo cliente. Que, no caso, né, ele pediu pra colocar, porque ele usa óculos. Coloquei um detalhezinho aqui, ó, que só, se você observar bem de perto, vai conseguir ver. Ele usa um piercing aqui no nariz, então, eu improvisei. Essa aqui é uma argolinha de chaveiro, que eu tirei e coloquei ali, pra fazer, que é aquela argolinha do piercing, né, a barba. Daí, ele pediu pra fazer esses detalhes com um fio que lembrasse um cabelo ruivo, porque ele disse que a barba dele tem pelos ruivos, não é somente preta. Então, foi ele, tudo foram detalhes, assim, que o próprio cliente pediu, tá, pra eu fazer. Ele usa, ele tem tatuagens. E aí, né, muito, eu expliquei, né, pra ele, porque tem certas coisas que, no crochê, a gente vai tentar reproduzir, não vai ficar, né, aquelas coisas. Eu falei pra ele. Ele disse assim, mas não tem problema. Pode, porque eu não conseguiria fazer a tatuagem dele exatamente igual, com todos os detalhes e tudo, né. Então, ele pediu pra eu fazer só, né, falar, faz um rabisco. Eu tentei fazer, tipo, um arabesco, sei lá, alguma coisa do gênero, no braço, né, no braço direito era pra fazer assim. E no outro braço era pra fazer uma mancha azul, porque é toda pintada de azul. O fundo da tatuagem dele é toda pintada de azul e depois tem um desenho em preto. Mas, aí, ficou assim. E a meia, ele pediu a meia dele, toda branca e assim, grande, né, na canela. O boné, deixa eu tirar pra você poder ver, né, o cabelinho e vai o boné por cima. Ele que pediu o boné preto. E esse foi o Cauê. A Paola já tem olhos verdes, ele pediu pra colocar a meia que ela gosta de usar, toda cheia de detalhes coloridos. Aí, eu fiz aqui, improvisei, né, fiz uma releitura com fio, né, pink, amarelo e azul. Ele pediu pra eu fazer, ao invés do boné, pra ela, era pra eu fazer uma viseira, então, eu tive que adaptar. E, aí, coloquei a xuxinha aqui no cabelo, ele que pediu também o rabo de cavalo, coloquei uma xuxinha na mesma cor, né, improvisada aqui também em crochê, tá bom? E essa foi a Paola. Aí, eu fiz ela também, ela é mais baixinha do que ele, então, fiz ela um pouquinho menor, né, as perninhas um pouquinho mais curtas. Aí, tem mais, os dois é a família deles, né, então, é a Paola e o Cauê. Daí, eles têm a Aurora, que é esta cachorrinha super fofa, ele pediu pra colocar com a linguinha de fora, e o olho, ela é ceguinha de um olho, coitadinha. Daí, ele mandou, também pediu, né, que fizesse, como ela tem um olho esbranquiçado, assim, na parte central do olho, eu fiz com tinta. Usei aqui, tinta de tecido, que era um que eu tinha, tá bom? Essa é a Aurora. E este, que é o mais difícil. O mais difícil, eu pensei que seria a Aurora, mas não foi. Esse daqui, eu indico um canal pra vocês. Essas peças que eu estou mostrando aqui, a videoaula deles, o padrão PDF, tudo deles, faz parte do curso Minimin, tá bom? No curso, dentro do curso Minimin, tem a personalização das pessoas, crianças e adultos, e tem também dos pets, tá? Tem cachorro e tem gatinho, tá? Então, tá tudo lá. Porém, eu indico pra vocês que aprendam a fazer, porque eu usei técnicas aqui, essa de fazer o pelinho e tudo, eu usei lá do canal Amigurumis da Nath. Eu já falei do canal dela, que é um canal muito bom, que tem todos os ensinamentos pra você aprender a fazer cachorrinhos realistas, como esse, em Amigurumi. Então, se quem tiver interesse, eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, pra vocês poderem ir lá aprender a fazer também, beleza? E a peça mais difícil, vou mostrar agora, que foi este gatinho. Gente do céu! O nome do gatinho é Alfredo, e eu fiz primeiro ele inteiro, o cinza, com esse detalhe aqui, é um gatinho, um murisco. Eu costumo chamar de murisco, que na verdade é cinza, amarelo e preto, ele é todo manchadinho. E eu tinha feito ele inteiro, um tom só de cinza, e essa parte aqui, clarinha, né, a ponta das patinhas, tudo. Aí, ele falou, não, mas ele tem tons de amarelo e tal e tal, aí lá fui eu pegar aquela técnica da tinta de tecido, que eu já mostrei aqui no canal. Também vou deixar, passando aqui nos cards, o vídeo anterior onde eu mostrei, fazendo as manchinhas, eu fiz manchinhas na girafa e numa vaquinha, com tinta de tecido. Então, quem quiser assistir também, pode ir lá ver esse vídeo. E aí, ele pediu, né, pra eu fazer esses detalhes, aí eu falei, então, vou tentar fazer com tinta de tecido. Passei o amarelo aqui, ó, tá vendo que tem algumas manchinhas em amarelo, passei daí a tinta preta, diluída pra ela ficar um pouco mais claro, né, pra ficar tipo um cinza chumbo, vamos dizer. E fui passando pra deixar ele todo manchado, né, com tons variados, né, tons variados de cinza, vamos dizer assim, e preto. E aí, fui passando por ele todo no corpinho, na orelha também, ele pediu pra fazer esse detalhe amarelo aqui na ponta da orelha. E depois, e daí conforme eu ia fazendo essas modificações, foi feito gradativo, né, conforme eu fui fazer uma, mandava foto pra ele, fazia outra, mandava. Aí, ele ia vendo o modo que ele achava que ficaria mais parecido com o gatinho original, tá? Então, aí, no final de tudo, quando eu mandei já, achando que tava pronto, ele falou, então, pra eu passar um, a tinta preta, fazer esse detalhe em preto acima do focinho aqui, até unir com a parte cinza. Então, essa foi a última parte que eu fiz ontem à noite, deixei passar a noite secando, né, e ficou desta forma. Então, pronto, agora sim, finalmente, está pronto. Olha, sinceramente, eu nunca fiz uma peça tão trabalhosa assim, não pelo padrão, porque esse padrão aqui é do curso Minimim, e o modo de fazer ele é sossegado, né? Apesar de ter as costuras pra deixar tudo articuladinho e tals, né, que seria complicado. Não é, o mais complicado foi fazer os detalhes todos que este cliente pediu, isso sim que deu trabalho. Meu pai do céu, achei que eu não ia dar conta, mas no final deu certo, é por isso que vocês estão vendo esse vídeo, senão eu não ia apagar esse mico de mostrar aqui, né? Não, mentira, eu tô pra fazer ainda mais vídeos, eu fiz uma vez só vídeo contando, assim, perrengues, né, coisas que às vezes a gente tenta fazer, dá errado, peça que cliente devolveu, desistiu, alguma coisa assim, eu ainda vou trazer aqui pro canal, né, porque a gente sempre mostra só a parte boa, maravilhosa, quando tudo dá certo. Então, eu vou, pretendo trazer aqui também o que que deu errado, pra contar a história pra vocês, tá bom? Mas, por enquanto, o vídeo é esse, eu vou enviar pra ele, vou postar fotos lá no Instagram também das peças, então, se quiser me acompanhar por lá, é arroba prettycrochê, tá bom? E agradeço muito a você que assistiu até aqui e até a próxima, encomenda, próximo vídeo, tudo um beijo pra todo mundo e tchau!